O nosso dia é o Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã, hoje é dia 21, domingo, dia do Senhor Dia da solene festa da Assunção de Nossa Senhora Por isso vamos escutar o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Adoravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é santo e a sua misericórdia se estende De geração em geração a todos os que o respeitam Ele mostrou a força do seu braço Dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando-se da sua misericórdia Conforme prometeram os nossos pais Em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem meu irmão e irmã Hoje na Assunção de Nossa Senhora O Evangelho em que Nossa Mãe vai visitar Isabel Nossa Senhora Maria está grávida de Jesus E ela vê nisso também uma missão Ali ela já procura mostrar que ela não veio Assim como o próprio filho Que viria ao mundo para ser servida Mas para servir E vai ao encontro da sua prima Isabel Que está também grávida A ponto já de praticamente ser mãe E Maria vai lá para ajudar Isabel Para servir Isabel Para estar junto com Isabel E chegando lá Isabel reconhece Que em Nossa Senhora está a presença de Jesus Porque ela sente no seu ventre Que João Batista Também pula de alegria E Nossa Senhora então Diz para ela Bem-aventurado aquele Que me amou Que me salvou Que me protegeu Que me libertou E me enviou aqui Para anunciar a boa nova E a boa nova está no meu ventre Que é o Senhor E isso se reflete através Da minha vida Das minhas atitudes Do meu testemunho concreto É isso que o Senhor pede também Para nós Que nós o levemos Em nosso coração O verdadeiro lugar Onde Ele quer habitar O verdadeiro templo de Deus E que nós Testemunhamos o Senhor Servindo Amando E fazendo A vontade de Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém A vontade de Deus Amém Legenda Adriana Zanotto